Lançamos o livro. Bom, lançamos o livro. Não. Bom, eu queria dizer assim, que é muito bom escrever o Tati junto com a Lulua. A gente tem uma... a gente consegue ter uma coisa legal assim trabalhando, né? A gente manda, eu escrevo, mando pra ela, e ela vai, transforma aquilo, colore de uma maneira assim impressionante. Então, que era uma historinha assim, fica uma coisa assim fantástica, enorme, cheia de coisas engraçadas e tal. A gente faz um bate-bola assim, gostoso. E é interessante porque parece que a Tati, ela existe de verdade. A gente acredita que ali a gente vibra com as coisas que a gente... A gente se apega, né? A gente se apega, se apegou, né? A Tati apara com isso aqui. É, pois é, não, é muito bom. A gente até vai fazer um filme. Exatamente. A Tati. Enfim, do dicionário, desse diário da Tati. Bom, mas eu acho que o que eu posso acrescentar é o seguinte, quer dizer, a primeira vez que eu vi a Tati, a Lulua fazendo a Tati, foi, eu fui ver cócegas, demorei assim, comprei o ingresso pra ver daqui a três meses, e eu fusei, era uma época que eu não estava rindo de nada. Nada me fazia rir. E aí eu fui ver cócegas, porque a gente tinha um acesso de riso quando a Lulua apareceu lá de professora de ginástica, parará. E quando apareceu a Tati, eu tenho dois adolescentes, quer dizer, já são homens, mas na época eles eram muito adolescentes, e uma pequenininha. E eu conseguia ver todos os adolescentes que eu conheci na vida na Tati. E era assim, eu fiquei muito impressionada, eu ria, mas eu ria como eu não, assim, há muito tempo que eu não conseguia rir. E eu acho, e assim, foi uma delícia ter sido convidada pela Lulua pra escrever sobre esse personagem. Eu acho que a Tati é um pouco, né, de todos os adolescentes, ela tem um pouco de todos. Enfim, foi muito bom. O que eu acho engraçado na Tati é porque eu recebo muitos e-mails, muitas cartas, e eu adoro me comunicar com as pessoas. Eu sou uma pessoa, assim, que toda vez que eu tenho oportunidade de vir, de fazer um corvo a corvo, de conversar com o público, né, de conversar com os adolescentes, com as crianças. Comecei minha carreira trabalhando com crianças, eu adoro trabalhar com crianças, porque a criança é bem sincera. Você está ali fazendo a festa, ela não gosta, ela está ruim. Ela fala, da plateia, não tem graça, sabe, está chato. E você não tem, porque o adulto tem uma cerimônia, né, está chato, o cara toque, se ajeita, olha o relógio. Mas a criança não, detona. Então você tem que estar sempre muito afiado, né, pra trabalhar com criança e tal. E eu comecei minha carreira trabalhando com criança e depois, por acaso, passei pra adolescente. E foi engraçado porque eu fui uma adolescente muito adolescente. Eu fui adolescente com todas as letras muito maiúsculas, né. E eu sempre tive vontade dentro de mim. Eu pensava assim, pô, quando eu crescer, eu vou trabalhar com adolescente pra ajudar os adolescentes. Pra passar todas essas crises, tudo que eu passava. E realmente acabou acontecendo. Não foi nenhuma coisa que eu planejei efetivamente, mas acabou acontecendo. E o que foi muito bom. Gente, pode abrir. Claro, quem quiser fazer pergunta, gente, tem o microfone ali, tá? Inclusive, tá baixinho aqui, o microfone, hein. É. Não, o que eu acho engraçado é o mesmo que eu queria falar da Tati. É que a gente fica pensando. Às vezes me param na rua e me perguntam. Os adolescentes gostam muito de você, né. Ou as crianças gostam muito de você, gostam muito do programa. Eu digo, o que eu acho engraçado em relação à Tati. Me perguntam como a Tati teve tanta empatia. Por que que as pessoas gostam, né, quando elas veem um personagem? É que elas reconhecem alguma coisa ali. E a Tati é um personagem que ou você foi, ou você é, ou você será. Então você se vê ali de alguma maneira. Então um dia eu tava no aeroporto. Daqui a pouco eu senti uma mão bater assim nas minhas costas. Aí eu olhei. Era uma senhora com o celular na mão. Ah, fala aqui com a minha filha. Fala aqui, minha filha te adora. Você fala, coisas loucas acontecem, né. Quer gravar, o secretário eletrônico de celular, grava aqui pra mim. Fala, alô, eu sou a Tati. Alô, cara, chiquinha, eu sou a Tati. Tudo, tudo pode acontecer. Aí ela me pediu. Fala aqui com a minha filha. Minha filha te adora e tal. Ela me pegou tão desprevenida que eu peguei o telefone, alô. Quando eu peguei do outro lado, né, ela pode... Cara, 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 cara. Eu te adoro, cara. Eu falo, é sério, você é muito demais até isso. Até que ela começou a falar de carolho. Obrigada, obrigada. Imagina, obrigada. Depois ela falou pra caramba. Ela disse, sabe quantos anos eu tenho? Eu disse, não. Quanto? Ela parou, é o Messias, amor. Porque você pensa, às vezes, que é todos os adolescentes, né, que vão gostar, ou que não. Eu acho, às vezes, que até as mães se agradam mais, sabe? Como é que você se chama? Izzy. Izzy. Pode falar, Izzy. Eu queria perguntar se é... Tá desligado, né? Ah. Peraí só um pouquinho. Pronto. Tá ligado. Pode falar. A sua carreira de tática começou no Fantástico. Não. A minha carreira de tática começou na escolinha. Na escolinha do professor Raimundo. Que, aliás, até hoje me perguntam, a escolinha vai voltar. Todo mundo tem saudade da escolinha. Mas foi assim, eu fazia um personagem na escolinha. Eu não sei se vocês lembram, se alguém chegou a ver, que era uma viúva. Era uma viúva, toda pacata, com velho no rosto e tal. E, de repente, eu fazia uma pergunta e ela começava a responder. Aí ela levantava o véu, que ela lembrava do ex-marido. E falava loucuras. E era um personagem meio pesado e tal. Quando a escolinha mudou de horário, que a escolinha era dentro do Zorro Total, depois ela foi pra tarde. Eu achei que era um personagem que não era legal pra eu levar pra tarde, porque eu não poderia explorar de uma forma direita. E eu já tinha esse personagem da Tati há muito tempo. E aí eu sugeri ao Chico. Eu disse, Chico, pô, na época eu era casada com o Lug de Paula, o filho dele, né? E aí tava me dizendo...